Dado um sistema e a sua forma matricial, costuma-se usar uma notação compacta, designando esta matriz por A, esta coluna por X e esta coluna por B e usa-se esta notação que aqui está para representar o sistema acima. Portanto, neste contexto, quando te deparares com uma igualdade deste género, deves subentender que o A é uma matriz e o X e o B também são. Não deves confundi-los com o número. Um conceito muito importante na resolução de sistemas de equações lineares é o conceito de sistemas equivalentes. E isto corresponde a que? Tu podes ter um sistema representado de uma forma compacta por A, X igual a B e teres outro sistema representado da forma compacta por H, X igual a C. Temos diferentes matrizes A e H, temos diferentes colunas com termos independentes B e C, mas suponho que as variáveis que são as mesmas. Então, nós dizemos que estes sistemas são equivalentes quando eles têm as mesmas soluções. Apesar da sua forma poder não ser, por exemplo, se considerares um sistema com uma equação X mais Y igual a 2 e outra X mais 2Y igual a 4. Acho que concordarás que este sistema é equivalente a 2X mais 2Y igual a 4. Para aquilo que eu fiz, multipliquei ambos os mesmos desta igualdade por 2 e mantenho a segunda equação. É fácil ver que se encontrares um par de números X e Y que tornam verdadeiras estas duas, se tornam verdadeiras estas duas, tornando esta também torna esta, são a mesma. E tornando esta também torna esta, porque se valer esta igualdade aqui, se o dado dos dois lados deste igual for o mesmo número, então multiplicando este mesmo número por 2, obtenho esta. Por exemplo, por exemplo, se eu puser aqui X igual a 1 e Y igual a 1, resolvo esta primeira equação, porque 1 mais 1 dá 2, e se puser aqui 1 no X e no Y, também resolvo esta, porque 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 e 2 dá 4. 4. E no sentido oposto também vale, se for verdadeira esta, também é esta. Portanto, a ideia de sistemas equivalentes é esta. As soluções de um deles também são do outro e vice-versa. Convém aqui deixar claro que eu dei este exemplo, substituir por 1 este X e Y, só para dizer que também tinham uma solução desta, mas observa que o par 1 e 1 não é solução do sistema. Porque, se eu substituir o X e Y por 1 aqui, o primeiro membro dá 3 e o segundo membro dá 4. Portanto, esta igualdade não é verificada por este par 1, X e Y. E qualquer solução do sistema tem que verificar todas as equações nele. Que este exemplo, que tinha só em linha de conta, estas equações, não te crie confusões quanto ao que significa uma solução de um sistema de equações lineares. Já agora, observa que aqui estão dois exemplos de sistemas que não são sistemas de equações lineares. E isso quer dizer o quê? O primeiro deles não é um sistema de equações lineares, porque, embora esta equação seja linear, a primeira não é. E não é por causa deste expoente 2. Quando tens uma equação linear, as incógnitas aparecem elevadas ao expoente 1, que é aquilo que implicitamente está aqui embaixo. Por exemplo, aqui, isto é o mesmo que temos uma equação e explicitarmos aqui o expoente 1, que é subentendido quando não se põe lá nada. Portanto, esta equação não é linear, esta que aqui está. E embaixo, tu não tens uma equação linear porque te aparece aqui um produto de incógnitas. Ora, quando tens uma equação linear, as incógnitas não se multiplicam entre elas. Portanto, novamente, a equação que está embaixo é uma equação linear, mas a equação que está em cima não é. Os métodos de solução que nós vamos ver, começar a ver neste vídeo, e vamos prolongar para os outros, são aplicáveis apenas às equações lineares. Não podem ser usados em equações, por exemplo, destes dois tipos que aqui estão. Então, a solução de um sistema de equações lineares seria muito simples, se o sistema tivesse a forma que aqui está. Um sistema que está nesta forma, diz-se que está na forma escalonada, porque tu podes ver que falta o termo com a variável x1 aqui, e falta nesta debaixo os termos com as variáveis x1 e x2. E, portanto, em termos de escrita nós, temos aqui uma espécie de escada que podemos desenhar aqui pelo nosso sistema abaixo. E dizia-te eu que a solução de um sistema deste tipo era uma solução simples, porque nós desta equação tirávamos logo o valor da variável x3, dividindo ambos os termos por 2. Portanto, dava x3 igual a menos 2. Depois, substituindo aqui o valor de x3, ficávamos com uma equação só na incógnita x2. Portanto, podemos resolvê-la em ordem a x2 e calcular o valor de x2. E depois, tendo os valores de x2 e x3, podemos substituir nesta, ficávamos com uma equação só na variável x1 e daqui tirávamos o valor de x1. Repara que um sistema escalonado, a apresentação matricial deste tem esta forma. Uma matriz quadrada em que abaixo da diagonal principal os termos são todos zero, chama-se matriz triangular superior. O superior refere-se à parte que não tem os termos todos zero. Se fossem estes três termos zero, e algum destes não fosse, a matriz designava-se por triangular inferior. A questão aqui é que os sistemas que nos aparecem, na prática, não têm todos esta forma. Têm um aspecto mais geral. Como, por exemplo, qualquer um destes três. Os sistemas de equações lineares podem-se classificar quanto às soluções da seguinte forma. Podem ser sistemas possíveis ou então sistemas impossíveis. Eles dizem-se possíveis quando as soluções existem. E dizem-se impossíveis quando não têm soluções. Dentro desta classe, eles ainda se podem qualificar como determinados quando a solução é só uma ou indeterminados quando as soluções são infinitas. Portanto, resumindo isto, dado um sistema linear, não interessa quantas equações tenha, não interessa quantas incógnitas tenha, ou ele não tem solução nenhuma, então é um sistema impossível, ou então as soluções existindo podem ou ser apenas uma ou então ser infinitas. Isto é, não há sistemas de equações lineares em que as soluções sejam duas ou sejam três. A única hipótese, existindo solução, é termos uma ou infinitas.